Queridos alunos do sexto ano do Colégio de Ficar, aqui é o professor Madson, da disciplina de estudos amazônicos. E esse vídeo tem o intuito de fazer uma abordagem sobre os capítulos 8, 9 e 10, que foi o material que foi entregue para vocês, impresso. E agora a gente vai tentar sintetizar esses três capítulos, no caso foram os últimos, para a gente tentar pontuar algumas coisas importantes. Então eles tratam do povoamento da Amazônia, um estudo em construção, sociedades indígenas na Amazônia, no caso novos saberes, e várzeas e terra firme, natureza e povoamento da Amazônia. Então para esse primeiro capítulo aí, que é do povoamento da Amazônia, um estudo em construção, como já sabemos, a presença humana na Amazônia é antiga. No entanto, como será que grupos humanos chegaram à região? Várias, no caso, são várias as explicações. Então a gente tem duas como mais importantes ou que tem um destaque diferenciado. Então uma delas, dessas explicações, afirma que alguns povos asiáticos, eles cruzaram o Estreito de Bering, em direção à América do Norte, entre 11 e 14 mil anos atrás. A outra explicação sustenta que grupos humanos vindos da Polinésia e da Austrália, chegaram ao continente americano por meio de embarcações que cruzaram o Oceano Pacífico. Segundo essas teorias, a ocupação da Amazônia teria ocorrido após a ocupação das áreas dos atuais México e Peru, pelos maias, aztecas e incas. Aqui a gente tem uma imagem que está mostrando quais seriam as prováveis rotas do ser humano para a América. E aí percebam que a gente está falando de um período geológico em que algumas partes eram juntas. E se a gente for ver, aparece uma contiguidade territorial que começa do lado esquerdo, pegando da África, aí vem a Europa, a Ásia, a Sibéria, no caso. Depois vem uma junção ali com a Alasca, a América do Norte e a América do Sul. Uma contiguidade territorial com pequenas ligações. Então, essa é a provável explicação de como o homem chegou aqui na América, quando os principais povos, ou os primeiros povos, eu diria, apareceram aqui. Uma das hipóteses. E aqui na imagem de baixo, a gente tem o Estrito de Bering com mais ênfase, circulado, inclusive pontilhado de amarelo. E aí a gente está vendo que de um lado tem a Sibéria, na Ásia, e o Alasca, na América do Norte. E é por aí que alguns estudiosos dizem que esses povos passaram. Então, num processo de migração, ocorreu essa chegada aqui. Então, esses povos foram considerados, durante muito tempo, mais organizados do que as sociedades indígenas que habitavam o Brasil. Aí, no caso, quais são esses povos aí? Astecas, incas e maias. Segundo essa explicação, povos como os maias, aztecas e incas, por serem mais antigos, eram desenvolvidos. Enquanto as sociedades que habitavam as florestas tropicais do Brasil, por serem mais recentes, eram pequenas, isoladas e sem liderança definida. Ou seja, bem menos desenvolvida. Maias. Na civilização maia, habitou a região das florestas tropicais do atual sul do México. Os aztecas habitaram a região do atual México entre os séculos XIV e XVI. fundaram, no século XIV, a cidade de Tecnoticlã, atual cidade do México. E aí, a gente sabe que tem algumas pronúncias diferenciadas com esses nomes, né? Numa região de pântanos próxima ao lago Texococo. Os incas vieram na região da Cordilheira dos Andes, América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Fundaram, no século XIII, a capital do Império, a cidade sagrada de Cusco. Hoje se sabe que os povos indígenas habitam o Brasil pelo mesmo tempo que povos indígenas de outros pontos da América. No Piauí, por exemplo, há um sítio arqueológico, sítio da Pedra Furada, que confirma a presença humana há 58 mil anos. Além disso, estudos sobre as populações indígenas no Brasil mostram que muitos grupos eram extremamente organizados e desenvolvidos, né? E aí, isso daí quebra a ideia do que muitos falavam, né? Que esses povos antigos, né? Os aztecas, incas e maias, eles eram mais desenvolvidos. Isso não é verdade, né? É cada sociedade, o grupo societário, ele tinha a sua forma de se organizar, tinha seus hábitos, seus costumes. Então, a gente não pode chegar a esse patamar aí de falar que eles eram menos desenvolvidos porque não eram. Então, os grupos indígenas que habitaram o leste da ilha do Marajó, há 1.500 anos, no Pará, por exemplo, tinham cerâmica variada e sistema de construção de aterros artificiais para moradia e cemitérios. Usavam adornos como forma de diferenciar as pessoas do grupo e, pelo que indicam os estudos mais recentes, obedeciam um líder com poder sobre grupos menores, né? E a gente chega no outro ponto, que é das sociedades indígenas na Amazônia, novos saberes. O que a gente pode destacar nesse capítulo? Que as pesquisas realizadas até a década de 1960 diziam que a Amazônia era pouco povoada. Essa conclusão, no entanto, partia de dados estatísticos feitos pelos europeus cerca de 100 ou 200 anos depois dos primeiros contatos. Nessa época, muitos indígenas certamente já haviam sido dizimados ou sensivelmente reduzidos. E aí, quando a gente fala dessa dizimação, é que muito contato com os europeus, os primeiros contatos, a gente soube que teve a questão da violência e teve a questão das doenças também, que a imunidade lá não era a mesma. Então, nas décadas seguintes, vestígios arqueológicos presentes ao longo do rio Amazonas, relacionados às antigas crônicas de viagens, indicaram que o número de indígenas era muito maior do que se acreditava até então. Atualmente, estima-se que uma população de 2 milhões de indígenas habitava a Amazônia brasileira no século XVI. E aí, quando a gente fala desses vestígios arqueológicos, é dos sítios arqueológicos, né? São aquelas áreas onde são encontrados os vestígios das populações antigas que habitaram determinadas áreas. Quem seriam esses indígenas? Como se organizavam? Mas, uma vez, a novidade nos estudos, as pesquisas organizadas por Beth Maggles, uma arqueóloga norte-americana, sustentavam que o ambiente de floresta tropical não permitia que as sociedades indígenas se desenvolvessem. Olha a ideia, né? Essa teoria também perdeu espaço a partir das décadas de 60. Pesquisadores notaram a existência de sítios com mais de 2 quilômetros de extensão em diferentes pontos do rio Amazonas. Esses sítios arqueológicos indicam que, desde mil anos antes de Cristo, até o ano em que os europeus chegaram à Amazônia, havia numerosos grupos indígenas estabelecidos ao longo de todo o rio. Grupos indígenas, como os Omágua, no Alto Amazonas, e os Iruri, no Rio do Baixo Madeira, eram organizados, tinham uma economia diversificada, ao que indicam os estudos recentes, obedeceram o líder principal também, né? A partir do estudo da cerâmica feita por essas populações, importantes dados culturais podem ser afirmados. Sabe-se, por exemplo, que em várias delas havia pessoas que exerciam uma única função, como o ceramista, o caçador e o responsável por rituais de cura. Essas sociedades desenvolveram técnicas de plantio, formas de armazenar alimentos, aprenderam a domesticar animais e tinham também sistemas de defesa do seu território. E olha aí como a gente percebe que há uma organização e que a gente percebe também que há a evolução de técnicas, né? Tanto é que nós falamos em geografia que as técnicas, a evolução da técnica, ela é constante, porque o conhecimento também, ele é constante. O homem está todo o tempo aprendendo. Então, a técnica, ela é um processo também envolvendo isso. E a gente chega nesse último capítulo que nós vimos, que seria a introdução de várzeas e terra firme, natureza e povoamento na Amazônia. E aí a ideia desse capítulo era destacar o que seria a várzea e o que seria a terra firme, que é muito importante no aspecto físico da nossa região. Então, a várzea é a área que sofre influência das inundações anuais do Rio Amazonas e seus afluentes. O maior número de grupos indígenas se estabeleceu nas áreas de várzea. No entanto, por que será que isso aconteceu? Vamos a algumas explicações, né? O nível das águas do Rio começa a subir em novembro e apenas em agosto do ano seguinte começa a descer. E aí, é por isso que a gente tem essas casas que os ribeirinhos fazem, as palafitas, de forma suspensa. Porque eles sabem que duas vezes por ano a água vai bater ali na porta da casa deles, pelo conhecimento empírico. Porque no período de chuva, o rio extrapola o seu leito e acaba ocupando áreas, que são as ditas áreas de várzea, que são aquelas áreas que sofrem influência dos rios. Com a descida das águas, formam-se lagos nas partes mais baixas. Neles, uma alta concentração de peixes favorecia a pesca e a caça. As inundações também fertilizavam o solo. O solo fértil produzia mais alimentos. Para guardar os alimentos, esses povos indígenas desenvolveram formas de armazenar e conservar comida para alimentar muitas pessoas. Então, as áreas de terra firme, elas não sofrem tanta influência do regime dos rios. A subsistência das populações dessas áreas depende mais da alternância entre as estações secas e chovosas. Nesses espaços, a busca por alimento se ocupava mais o tempo das pessoas. Então, a caça, a pesca, a coleta e a agricultura não geravam a quantidade de alimentos suficientes para a estocagem. Sem muito alimento, essas aldeias eram menores. Elas também ficavam mais distantes uma das outras. Então, aqui era importante pontuar esse aspecto físico, porque um rio, um aspecto físico do ambiente, característica natural, ele teve o poder também de influenciar no contexto de povoamento. Porque as populações antigas, principalmente os povos nômades, eles procuravam aquele ambiente em que eles fossem encontrar alimento e a água potável, que a água é um recurso fundamental. Tanto é que, na história, grandes rios aí do mundo, o processo de colonização de algumas áreas, ele começou nas proximidades dos rios. E aqui também não foi diferente, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou disponível. Se tiverem perguntas, podem fazer, me procurar, que eu vou estar disponível para auxiliar vocês, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua com mais conteúdo diferenciado.